Bom dia, amada. Bom dia, meu amado. A paz do Senhor. Que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa e toda a sua família. Eu me chamo Vanessa Santos e começamos mais um dia na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus e queremos agradecer por estarmos aqui. Vamos nos fortalecer com o poder do teu Espírito Santo e nos preencher com teu amor. E vamos clamar ao Pai para que direcione as nossas escolhas e nos leve para os seus caminhos de vitória. Então junte-se a nós nessa corrente forte de oração e fique à vontade para colocar os seus pedidos aqui nos comentários do canal, que nós vamos orar por você. Deixe seu like no vídeo e compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos, para também ser um canal de bênção da Palavra de Deus. E repita comigo essa frase para Deus concretizar as suas bênçãos. Senhor, fortalece as minhas fraquezas, afasta meus inimigos e me abençoa de todas as formas, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, é no nome de Jesus que nós nos rendemos diante de ti para aclamar pela tua ajuda e pela tua proteção. Precisamos de ti, Senhor, para iluminar os nossos caminhos e guiar os nossos passos. Precisamos da tua ajuda, meu Deus, para tirar os inimigos do nosso caminho. Somos dependentes da tua graça, Senhor, e precisamos da tua mão sobre nós. necessitamos da tua misericórdia e do teu perdão sobre todos os nossos pecados. Desejamos hoje ter a tua força, Pai querido, para enfrentar todas as lutas e obstáculos desse dia. Precisamos do teu cuidado por nós e do teu amor para confortar nosso coração. Toma nossa vida em tuas mãos, meu Deus, e dirija os nossos caminhos. Ensina-nos com a tua palavra e nos mostra a tua verdade. Traga a tua luz, Senhor, para iluminar os nossos passos e a tua sabedoria para direcionar as nossas escolhas. Reveste-nos, Senhor, com teu poder e nos preenche de toda a tua glória, porque tu és o nosso Deus e o nosso amado Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de tudo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que nós queremos nos abrigar à sombra das suas asas e nos proteger de toda a obra do mal. Livra-nos, Senhor, dos assaltos, acidentes e balas perdidas. Restaura o nosso lar, Pai querido. Reconstrói os nossos sonhos e restitui tudo aquilo que roubaram de nós. Abra todas as portas da nossa vida e tira tudo, e tira tudo que nos impede de seguir em frente. Afasta os inimigos, meu Deus, e nos blinda de toda a armadilha que colocaram no nosso caminho. Sará todas as nossas dores, Senhor, e restaura nossa saúde. Traga o teu amor, Senhor, para os nossos corações e harmoniza o nosso lar. Desfaz com todas as brigas, Jesus, e derrama a tua paz. Tira todo o espírito de confusão, Senhor, e instaura a tua calma e a tua tranquilidade. Realiza os nossos sonhos, meu Pai. Traga a fartura para a nossa mesa e a provisão para a nossa casa. Aumenta a nossa colheita, Jesus. Abençoa os nossos frutos. Transborda os nossos celeiros e coloca prosperidade em todos os nossos projetos. Pois somos teus filhos, Pai querido, herdeiros de todas as tuas promessas. E precisamos estar em tua companhia. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua valha e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, a tua palavra de hoje nos diz, no livro de Salmos, no Salmo 56, versículo 9. Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso, saberei que Deus está ao meu favor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a ti por socorro, para afastar todos os inimigos do nosso caminho. Pois o Senhor está do nosso lado e nenhum mal nos alcançará. Porque a tua mão nos protege, Pai, nos protege e nos guarda de todos os perigos escondidos e de toda a obra do mal. Toma, Senhor, o controle das nossas vidas e muda nossa história. Tira tudo o que está impedindo as tuas promessas de se realizarem em nós. Derrama as tuas bênçãos em nossas vidas, Pai, e nos ensina a te buscar em todo o tempo. Desfaz com toda a obra de feitiço, de bruxaria e maldição. Tira toda a escuridão do nosso caminho. Elimina com toda a maldição e toda a magia das trevas. E extermina, Pai, com toda a obra do maligno das nossas vidas. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, é no nome de Jesus que nós agradecemos a ti, porque o Senhor está nos livrando de todos os nossos inimigos. Nenhuma força maligna irá nos tocar, porque a tua unção está sobre nós. Colocamos em tuas mãos, Senhor, o controle das nossas vidas e te pedimos que nos leve para os teus caminhos. Fortalece-nos, Senhor, nesse dia que começa e nos ajuda a superar os obstáculos que virão. Cubra-nos, Senhor, com o teu manto sagrado e nos proteja com a tua espada da justiça. não permita, Pai, que as forças do mal prevaleçam sobre nós e nos afaste da tua presença. envia os teus anjos de luz, meu Pai, para nos mostrar o que devemos fazer e para nos proteger de tudo o que não pertence a ti. Agradecemos, Pai querido, por ouvir a nossa oração e em nome de Jesus nós oramos a ti. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.